Olá, meu nome é Soraya Silveira, eu sou representante autorizada do grupo Elgin. Hoje eu estou aqui no showroom em Florianópolis para apresentar para vocês o novo modelo Gelata Soft 2021 E2. Hoje eu vou servir para vocês um misto de um sabor muito procurado pelos clientes quando ligam para a nossa central de vendas, que é o sabor de açaí com baunilha. Esse sabor é muito procurado hoje por todos os clientes que querem adquirir a máquina. É uma curiosidade que muitos têm para se a máquina Elgin serve o produto. Hoje é que eu vou fazer o teste e vocês vão ver o resultado final. Claro, quem compra uma máquina tem que fazer seu próprio teste porque os produtos vão influenciar muito no resultado final na hora de servir. Mas eu quero mostrar para vocês também esse modelo Elgin, que é um modelo com alta tecnologia, como vocês podem ver. É um modelo que tem potência de 2300 watts. Ela é um modelo com bomba de incorporação de ar. Ela tem, enfim, vários componentes que transformam ela em uma das máquinas mais vendidas no Brasil. E preferidas também. Porque quem conhece a Elgin, e eu posso falar isso porque eu já estou há quase 20 anos atendendo clientes nesse segmento. Então, a máquina Elgin, ela é muito moderna, ela é muito intuitiva. A pessoa que conhece, começa a trabalhar com ela, verifica que ela tem, ela é muito fácil de trabalhar. Bom, a máquina Gelata Soft vai trazer para vocês muita facilidade no dia a dia, né, para trabalhar. Extrair o produto porque ela tem componentes de máquinas de alto padrão. É uma máquina que, enfim, se vocês quiserem mais detalhes, vocês podem também me procurar. Ligando aqui para o número que vai aparecer na tela. E nós conversamos mais e posso explicar todas as características que a máquina tem. Agora eu vou servir para vocês esse misto, certo? Que é o misto de açaí. Um excelente produto. Vou mostrar para vocês esse produto. Vocês vão ver a textura. É um produto que, olha só, a textura dele, a cor, é um produto que hoje se eu virar, ele não cai. É um produto que sempre me perguntam, mas como é que fica? Fica um pouco mole? Como é que é a consistência? Regulando a consistência, eu posso deixar isso que nós estamos aqui gravando. Eu tenho iluminação. A iluminação acaba aquecendo um pouco mais. Bom, eu vou conversar mais com vocês em outros vídeos depois. Mas por hora, vocês podem perceber aí que nos testes, a Eugin Gelata Soft apresentou um produto final excelente, ó. Com o produto baunilha e açaí, ok? Fico com vocês. Agradeço todos os contatos que eu tenho sempre. Mando um abraço para todos os clientes. E continuem ligando. E conheçam mais a Gelata Soft Eugin. E conheçam mais a Gelata Soft Eugin.